Sempre que me veja vem puxando a minha blusa Fala pras amiga que eu sofri da viatura Gosta da postura e o que eu carrego na cintura Sou seu bandido novinho que te deixa maluco Quer transar comigo mas controla a emoção Calma aí bebê, calma aí paixão Tem várias na fila pra sentar pro malvadão Calma aí bebê, calma aí paixão Tem várias na fila pra sentar pro malvadão Tem várias na fila pra sentar pro malvadão Calma aí bebê, calma aí paixão Tem várias na fila pra sentar pro malvadão Quer transar comigo mas controla a emoção Calma aí bebê, calma aí paixão Tem várias na fila pra sentar pro malvadão Toda hora arruma a briga, fica gritando por nada Que que tá acontecendo que essa mulher tá emburrada Peraí, cê tá brava? Então senta que cê fica calma Então senta, então senta, então senta que cê fica calma O que modifica o beat é o Manoloz, o Magnet, o Magnet, o Emilio Bravo, o DJ Brim Marques é S O meu frio e o Beat, o peito e meu nome Budi Lema Gal, representa a mulher Ela tá guitarra, ela rebolando, vai novinha S10 Amostradinha, Dovarte, Santa Bárbara do Sul, Rio Grande do Sul Colocadinha de ser dela balutinha Colocadinha de ser dela balutinha Colocadinha, deixa que ela vá no pé Colocadinha, retomando, vai, vai Aqui no profundo que ela desce, vai na minha sessenta Renato, canta bem novinho, hoje ela tá mais olhento Ela fosse nela que com ela Hoje me deixo zoar, de um jeitinho que tu quer e tal Tão no joelho, para, esfrega a bunda pra rapaziada Tão no joelho, para, esfrega a bunda pra rapaziada Tão no joelho, para, esfrega a bunda pra rapaziada Tão no joelho, para, esfrega a bunda pra rapaziada Senta com o trem de cadeça, vai, senta, vem, princesa Foi com o titi, teta, é um cara sem limite Vítimo novo, modilha, bagão, representa, moleque Movimenta, experimenta Fazer sorrindo que chora nas outras tenta Então vem mulher, quero ver se tu aguenta Bola gostosa e fica S10, a mostradinha do VARTE Tenta pro a orelho, mas vem sem fazer careta Tenta pro a orelho, mas vem sem fazer careta Pinta, 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 pinta Faz um pote bafá bafá Ela faz um chupi, 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 bem gostoso Faz ficar bravia quando eu jogo o rolo Faz ficar bravia quando eu jogo o rolo Faz ficar bravia quando eu jogo o rolo S10 Amostradinha do Varte Com a perereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paris, setecento por minuto O bagulho é putaria Tem mulher dança e não paga Olha só qual dela tem Com a perereca na minha cara Desce, desce Com a perereca na minha cara Sobe, sobe Com a perereca na minha cara DJ Rafa Desce, com a perereca na minha cara Swapp! 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 Sw Solta a batida, mulher que boa Caralho, mas não conta, tá se mexendo sozinho Hoje cê tá senta, eu acho que é viver o momento Cê tá com o mal, ele é medo Sou mulher que bicha o sol, que se brecha eu taco dentro Elas querem viver o momento, cê tá com o mal, ele é medo Sou mulher que bicha o sol, que se brecha eu taco dentro Vou na pista dar um giro, porque eu sei que ela gosta Sou menor, mas sou de raci, tem uma mente criminosa Traz a calma, fa de loja, a mala de Red Bull Já tô ficando embrasado, então solta o beat, burro O balão tá apertado, tem escante, tem cigarro Tô de graque na cintura, jogando lança a placa A disposição em dia, a humildade tá bem Sepe com a perna no chão, sem de merecer ninguém O bairro tá lotadão, o mal tá boladão S10, a mostradinha do Varte Na helíquia do mal, é na helíquia do mal Na navia safadinha, é que tudo senta no pau Na velhia safadinha, é que tudo senta no pau Tudo senta no palco Tudo senta no palco E aí DJ Sex Love, passa nada nem formiga camuflada Se peitar ficar sem peito Esse é o Sex Love, o showman Chama a liberdade pros amigos, ô filhão Ô liberdade S10 Amostradinha, do Vardê Cada batida o gravo é mais forte Uma etapa lá no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá dentro Uma gestão na casa de pedra Só me serviu pra ver quem fecha e não fecha Só minha dona e minha coroa Foi 10 a 10 e me deixou de boa E aqueles que abandonou Tem nada não, Deus abençoou O mandatão não vou ter paciência O mandatão não vou ter paciência Falou demais na minha ausência Mexeu com a gente agora sustenta Vamos de volta, quero ver quem fecha e não fecha e não fecha A gente agora sustenta Tamo de volta, quero ver se aguenta Tamo de volta, quero ver se aguenta DJ Sex Love, o show nem passa nada Nem formiga camuflada Feita pra ficar sem peito Uma etapa lá no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá dentro DJ Rafa Uma gestão na casa de pedra Só me serviu pra ver quem fecha e não fecha Só minha dona e minha coroa Foi 10 a 10 e me deixou de boa E aqueles que abandonou Tem nada não, Deus abençoou O mandatão não vou ter paciência Falou demais na minha ausência Mexeu com a gente agora sustenta Vamos de volta, quero ver se aguenta Só minha dona e minha coroa Foi 10 a 10 e me deixou de boa E aqueles que abandonou Tem nada não, Deus abençoou O mandatão não vou ter paciência Falou demais na minha ausência Mexeu com a gente agora sustenta S10 Amostradinha do VAR-T Quero ver se aguenta DJ Sex Love, o show nem passa nada Nem formiga camuflada Feita pra ficar sem peito Melhor conteúdo de funk Você só encontra aqui Youtube.com.br Backd S10 Amostradinha do VAR-T Estradinha do VAR-T O topo só parou Escorregou abaixo Operat mantém Pegada Peja Boa Operat Padi Peja COVID Podse Spirit DF Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim, quem é? Sou eu bola de fogo, o calor tá a te matar Vai ser na praia da barra, de uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia, não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia, não, não, vou atolar Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Desgovernadão eu tô, meu pau tá com freio falhando Não vou pedir por favor, já vou chegar empurrando Tenho que comer essas putas, até no final do ano Minha missão não falhou, calma, meu peru tem puro Tô fudendo debaixo da tenda, depois do balena bater Empina a punta, pede pra eu bater Sente tesão no lugar de tu Vamo fudendo debaixo da tenda, depois do balena bater Empina a punta, pede pra eu bater Sente tesão no lugar de tu Vamo fudendo debaixo da tenda, depois do balena bater Vamo fudendo debaixo da tenda, depois do balena bater Desgovernadão eu tô, meu pau tá com freio falhando Não vou pedir por favor, já vou chegar empurrando Desgovernadão eu tô, o portaco foi falhando Não vou pedir por favor, já vou chegar empurrando Desgovernadão eu tô, o portaco foi falhando Não vou pedir por favor, já vou chegar empurrando Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar S10 Amostradinha, Dovarte, Santa Bárbara do Sul, Rio Grande do Sul S10 Amostradinha, Dovarte, Santa Bárbara do Sul, Rio Grande do Sul S10 Amostradinha, Dovarte S10 Amostradinha, Dovarte, Santa Bárbara do Sul, Rio Grande 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 do Sul Eu vou dançar de lado DJ Rafa Ei Mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela, dança, dança a beça Ei Mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela, dança a beça Ei Mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela, dança a beça Ei Mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela, dança a beça Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Master, alto-falantes Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço do DJ Do baile de favela, dança a beça Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço do DJ Do baile de favela, dança a beça Eu vou dançar de lado Poxa vida, tu sumiu de mim Poxa vida, me atende aí Tô lembrando da sua língua Passando na minha língua Eu por baixo, tu por cima Eu por baixo Tenho o meu ouvido de gemida em labio Louco, 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 louco Tô cansada de de tu Na lista de tu, mas toma Você é meu cabelo Louco, louco Eu tô cansada de de tu Nem encheu meu ouvido de gemida em labio Louco, louco, louco Tô cansada de de tu Na lista de tu, mas toma Você é meu cabelo Poxa vida, tu sumiu de mim Poxa vida, me atende aí Vou lembrando da sua língua, passando na minha língua Eu por baixo, tu por cima, eu por baixo, tu por cima B.J. Rafa, o mão de ouro do som automotivo Poxa vida, me atende aí Quero dizer a vida, me atender aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí